É isso aí pessoal, está no ar a partir de agora aqui no Programa Forma, o nosso quadro da Capacitec Energia Solar. E hoje nós estamos aqui na cidade de Jardinópolis, bem próximo a Ribeirão Preto, nós estamos aqui na Hernandes Frutas Selecionadas, que é uma empresa que distribui vários tipos de frutas, o Rafael vai contar isso pra gente também. E ele executou no início do ano, aqui pela Capacitec Energia Solar, o sistema fotovoltaico. Foram instalados aqui no telhado de todo o galpão aqui, foram instaladas 116 placas, quase 120 placas aqui, pra gerar a sua própria energia. Então a partir de agora o Rafael não tem mais conta de energia elétrica, já que ele produz sua própria energia. Essa energia produzida aqui durante todo o dia com a luz solar, ela vai ser armazenada, ela passa pelos conversores e vai pra rede. E aí você é compensado pela distribuidora, no caso a CPFL aqui, eliminando sua conta de energia. Então conta tudo isso pra gente, como foi que aconteceu tudo isso, né? Essa parceria também e o atendimento da Capacitec, né? Então, até o momento, em outubro, ano passado, eu não conhecia muito bem essa parte de fotovoltaico. Uma representante da Capacitec veio até mim, me apresentando, informando de tudo, e eu criei interesse nisso. E de lá pra cá, o atendimento deles, parte de financiamento, parte de instalação, do que era necessário, documentação, foi tudo feito por eles. Não precisei ir atrás de quase nada, praticamente. A parte de homologação também, documentação na companhia distribuidora de energia? Positivo. Eles que tomaram conta de tudo pra mim, e o processo foi muito rápido, que deu início esse ano, começo do ano. E de lá pra cá, de janeiro pra cá, como você falou, já começou a produzir e já zerou minha conta, já. Daqui a pouquinho a gente vai até mostrar como funciona tudo isso lá no conversor, como que você vê a produção de cada placa, né, Rafael? E aqui você fez um financiamento, né, então tem um financiamento, é uma taxa até muito mais especial, que é o financiamento rural, e você paga esse financiamento anual, né? Então já tá se pagando essa conta, você não tem mais a conta de energia, só tem essa conta do financiamento, né? E esse financiamento vai ser pago em mais ou menos 5 anos, você vai ficar mais de 20 anos sem pagar nada, nem financiamento e nem energia elétrica. Positivo. O financiamento que foi feito, foi feito em 5 anos, uma parcela por ano, e sendo que quando deu início, foi zerada a minha conta, que o que que eu venho fazendo? O dinheiro que eu usava pra pagar a conta, eu venho guardando pra chegar no vencimento dessa parcela, eu ter o dinheiro em mãos pra quitar. Então eu não tô, bem dizendo, não tô desembolsando nada. E esse dinheiro que você vai economizar, e é muito dinheiro nesse período todo, né, em mais de 20 anos, você usa pra fazer outros investimentos na empresa, né? Positivo. Me sobra dinheiro pra, por exemplo, fazer uma melhora nos meus equipamentos, máquinas, troca de frota, tudo isso em geral. E aqui você distribui vários tipos de frutas, né, pra supermercados, pro Ceasa também. No momento, qual fruta estão sendo encaixotadas aí? No momento está sendo encaixotada a Laranja Bahia, agora há pouco foi a Tangerina Pocan, e vem mais, tem Laranja Pira Rio, tem Laranja Lima, Morgote, muita coisa. Rafael, vamos até o conversor instalado pela Capacitec, pra mostrar como você vê a produção, como o que está sendo realmente produzido aqui com as placas de energia fotovoltaica. Vamos pra lá? Vamos lá. Rafael, agora nós estamos aqui na empresa onde está instalado o inversor, né, que é a energia gerada nas 116 placas aqui do telhado, vem pra cá, passa por aqui, e aqui você acompanha tudo isso pelo aplicativo, né, instalado pela Capacitec aqui no seu celular, e também a Capacitec também monitora lá na sede dela. Positivo. Por aqui eu faço o monitoramento das placas, da geração de energia, é dado por placa aqui, e caso dê algum problema em alguma placa, ou algum outro problema, é apresentado aqui no aplicativo, e esse monitoramento é feito também pela Capacitec, caso a gente libere, se a gente não liberar eles não fazem, mas eu prefiro pela confiança, e se apresentar algum problema aqui, eles vão ver lá, eles vão me procurar pra dar essa assistência e tá reparando o sistema. Então é muito fácil o acompanhamento da geração de energia, né, você conectou aqui um cabo USB no aparelho aqui no conversor, mas no caso também pode ser via Wi-Fi, via Bluetooth também, esse acompanhamento, né, Rafael? Então é muito fácil você ver por placa aqui o que está sendo gerado mesmo, né, tanto por hora, por dia, mensal e anual, então você tem esse acompanhamento completo da geração da sua própria energia elétrica. Muito obrigado, né, aqui o programa Forma, acompanhando aqui na Hernandes, frutas selecionadas em Jardinópolis, a execução de mais um projeto de energia fotovoltaica da Capacitec Energia Solar. Muito obrigado, parabéns, né, pela belíssima economia também que está sendo gerada aqui na sua empresa. Eu que agradeço, obrigadão. E agora eu converso com o Valdir Barbosa, que é consultor em energia fotovoltaica da Capacitec Energia, acompanhando hoje o programa Forma aqui na cidade de Jardinópolis, apresentando mais um projeto executado pela Capacitec de sistema fotovoltaico aqui na Hernandes, frutas selecionadas. Seu Valdir, Capacitec Energia há mais de 20 anos no mercado, né, conhecida aí em todo o Brasil, né, fornecendo bancos capacitores de média e alta tensão e muito mais. É, a Capacitec já está no mercado há mais de 20 anos e ela é uma assistência técnica da WEG e também agora nós somos integradores também da parte fotovoltaica. E trabalhamos aí em todos os segmentos, na residência, na indústria, nas propriedades rurais e estamos aí à disposição dos clientes para atender no que melhor for possível. É isso aí, porque a Capacitec vai até você, ela faz um cálculo do seu consumo de energia elétrica e apresenta as melhores soluções para você realmente economizar energia. É, isso é a nossa bandeira e o principal objetivo do cliente aí é ele, antes de ele contratar essa operação, ele certificar que a empresa, ela possui acervo tecnológico e que essa empresa possui capacidade para prestar esse tipo de serviço. E hoje nós somos integrador da WEG e trabalhamos em altíssima qualidade e total satisfação para os clientes. É, essa é a Capacitec, revendedora autorizada WEG com as melhores soluções para você realmente economizar energia e não ter mais conta para o resto da vida. Estão falando do seu sistema fotovoltaico, de energia fotovoltaica. Muito obrigado, seu Waldir, mais uma vez, aqui em Jardinópolis, hoje apresentando mais um projeto da Capacitec Energia. Nós é que agradecemos e colocamos a Capacitec à disposição de todos e estamos disponíveis para atender o cliente no horário que for o melhor para ele. Estamos disponíveis 24 horas por dia, todos os dias por semana. É isso aí, visite a Capacitec na rua Regina Binca 1, 266, ali na rodovia Anhanguera, quilômetro 314. Visite o site também capacitec.com.br. Até a próxima e Capacitec Energia, produza sua própria energia. Energia fotovoltaica, energia inteligente. É com a Capacitec. Reduza seus gastos produzindo sua própria energia elétrica, investindo em energia limpa e renovável, com o sistema fotovoltaico, através da luz solar. Ligue 16 39965000 e agende uma visita sem compromisso. Ou acesse capacitec.com.br. Capacitec Energia. 16 39965000. Tecnologia gerando economia.